Remember the words you told me, love me till the day I die Surrender my everything cause you made me believe you're mine Yeah, you used to call me baby, now you call me Você é uma filha maravilhosa, agradeço por você ser assim tão delicada, carinhosa, meiga E você é uma doçura de menina So you want me, so you want me, I'm back in your life So I'm just a damn man crawling tonight Cause I need it, yeah I need it, all of the time Lately our conversations end like it's the last goodbye That one of us gets too drunk and calls about a hundred times So who even calling baby, nobody could take my place When you looking at those changes, hope to God you see my face Young blood, so you want me, so you want me out of your life And I'm just a dead man walking tonight But you need it, yeah you need it, all of the time Young blood, so you want me, so you want me back in your life So I'm just a damn man crawling tonight Cause I need it, yeah I need it, all of the time Muito obrigado por tudo e vou repetir uma frase que eu falei há três anos e divirtam-se que a festa está apenas começando. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho